Acabei de gravar um vídeo aqui para o YouTube, o update de um projetinho que eu lancei no ano passado. Se esse vídeo foi ao ar, você com certeza já o assistiu na quarta-feira. E tava aqui pensando no que gravar, sabe aquela coisa do... Quero gravar algo diferente, quero... Não sei, não sei, não sei o que eu quero. Eu sei o que eu não quero. Quem que já sentiu isso? Você não sabe o que você quer, mas você sabe o que você não quer. E sabendo o que você não quer, já é meio caminho andado. Bom, o fato é que eu queria falar sobre improdutividade. Talvez a gente fale sobre isso no vídeo de hoje. Roda a vinheta. E uma coisa que talvez vocês não saibam. Às vezes vocês assistem dois, três vídeos e falam, nossa, você tá com uma roupa diferente, não sei o que diferente. Foi gravado em dias diferentes? Não, é tudo no mesmo dia, amor. Às vezes, né? Às vezes a gente grava dois vídeos, três vídeos no mesmo dia. E tem o rolê de trocar a roupa, entendeu? Não sei por quê. Talvez pra eu não ficar com a mesma roupa e as pessoas entenderem que foi no mesmo dia. Mas qual o problema também, né? Se for no mesmo dia? Aí acha que vai trocar a roupa que tá dando enganada? Não sei, fiquei pensando sobre isso. Aí hoje eu falei, não, vou com a mesma roupa. Não vou trocar a camiseta. Entendeu? A gente vai quebrar também esses protocolos aí que a gente mesmo colocou no caso, entendeu? E me veio agora, assim, questão de um minuto, me veio o tema improdutividade na mente. Porque eu sempre recebo mensagens assim, Nina, como dar conta de escola e canal e clube e não sei o quê? E aquilo, aquilo outro, aquilo outro. Eu sempre recebo esse tipo de mensagem, como dar conta. E a primeira coisa que eu tenho respondido é, eu não dou conta, amor. A gente não dá conta de tudo. Impossível dar conta de tudo. Isso te conforta. Porque isso me conforta. Entende? Porque o que a gente vê na internet é um recorte. É um recorte da vida das pessoas. É um recorte com edição daquilo que a pessoa quer que você veja. Então, isso é muito legal a gente ter essa consciência, primeiro, de tudo. O que a gente não dá conta? De tudo. Primeiro, o que é um tudo, né? Não, eu faço escolhas. É diferente, né? De priorizar o que realmente é importante pra mim em um momento, o que não é importante. E por que me veio essa palavra improdutividade? Sobre ser improdutivo. Porque nas últimas semanas, na verdade, eu vou falar que desde que eu voltei dessa viagem que eu fiz, talvez você tá aqui no YouTube e nem saiba, né? Que eu fiz essa viagem porque eu deixei os vídeos todos programados. Enfim, acabei comentando isso no grupo Litera News, pros apoiadores, comentei acho que no Instagram também. Enfim, fiquei uma semana off, uma semana no meio do mato, meu negócio não tinha luz, não ri, tinha ri. A gente ficou acampada, uma cor maravilhosa. Foi incrível, desconectei, legal. E foi muito bom pra mim. Parou de gravar do nada essa câmera. Essa câmera tá assim, do nada não é que ela desliga, gente. É uma loucura. Mas tava falando que eu tava lá no meio do mato, tava lá no meio do mato, desliguei de tudo, foi maravilhoso. Porque, nossa, a gente que trabalha com a internet também, às vezes a gente mistura um pouco de... Eu costumo misturar muito o trabalho com descanso. E às vezes não tenho descanso, né? Precisa fazer, fazer, fazer. Às vezes não sabe muito bem o que é sábado, o que é domingo, todo dia é hora, não sei o que, feriado. E eu voltei dessa viagem pensando muito na frase que eu ouvi uma vez, mas ela nunca passou... Ela passou a fazer mais sentido pra mim desde que eu voltei da viagem, que é tão importante quanto trabalhar o descanso. E essa tem sido a frase... Essa frase tem sido o meu lema, sabe? Eu gosto muito de trabalhar, de produzir, principalmente pra internet, você sabe o quanto que eu sinto prazer nesses clubes de leitura e... Enfim, gravar, gente, tá? Eu amo essas coisas. Mas... Eu tenho pensado muito e valorizado muito os momentos de descanso. Porque todo o extremo, ele não é positivo pra gente, né? Eu sempre penso nisso do... A gente fala muito de equilíbrio, É claro que... A gente vai precisar também de momentos de desequilíbrio, sim. Vão ter momentos que você vai ter que ralar pra caramba. Às vezes, pra um objetivo que você tá ali mirando. E vão ter outros momentos que você vai dar uma relaxada. Então a gente vai ter alguns picos mesmo. Isso eu entendo que é super normal. Mas o descanso... Cara, o descanso, ele é muito importante. Pra nossa saúde mental mesmo. Porque eu me vi vários momentos em situações assim, olha... Eu tô exausta. Gente, juro. Tinha momentos que eu vinha pro escritório, que eu falava... Nossa, eu tenho uma lista de coisas pra fazer. Eu tenho que fazer isso, isso, isso e isso. E eu vinha aqui, eu sentava e eu falava... Eu tô exausta. E eu ficava aqui... Tempos e tempos... Exausta. E tava aqui. Ou seja, meio que me forçando. Eu vou pra lá porque eu tenho que fazer. E eu não fazia porque eu tava exausta também. Então eu fui indo pra um caminho que eu falava... Cara, isso não é normal. Isso não é sadio. Isso não é bom pra mim. E depois que eu realmente descansei. Que eu fiquei sem internet. Que eu fiquei, sabe... Com a minha família. Que eu fiquei... Na beirada do rio. E totalmente, sabe... Sem nenhum tipo de peso, de pressão. Eu falei... Como que isso é bom? Como que é bom, né? Terminar de almoçar e dormir a tarde inteira. Como que é bom, né? Ficar olhando pro nada. Sabe? Então... Eu não sei isso. Isso é como se eu tivesse descoberto uma chave, assim, da vida. E a partir de então eu tenho enxergado o trabalho com outros olhos. Eu tenho enxergado a minha vida, na verdade, com outros olhos. E, claro... Eu falo muito disso de você honrar a sua palavra, de você honrar o seu trabalho, de você honrar. Tudo isso. E eu sigo com essa... com essa ideia. Mas me honrar também, sabe? Honrar a Janaína que tá acordando cedo, que tá desenvolvendo uma série de projetos e honrar essa pessoa que também precisa descansar. Esse avatar físico que precisa descansar e o meu mental que precisa descansar também. Porque a gente não sabe, né? A gente não sabe o dia de amanhã. A gente não sabe o que vai acontecer daqui a cinco minutos. E a gente quer... a gente tem essa ideia de controle, né? Porque eu vou fazer... Eu tenho muito isso, assim. Eu tô soltando um pouco essa característica que é de querer controlar. Essa coisa de ser controlador e a gente não tem controle de nada. Não existe controle, não existe estabilidade. É tudo ilusão. É tudo ilusão. E do presente, né? Do estar presente, do viver o agora. Porque o amanhã não existe. A semana que vem não existe. O mês que vem, o futuro não existe. Não é que o amanhã não existe, mas essa ideia de futuro, ela é totalmente idealizada. Quando a gente tá nessa ideia de futuro do final de semana, do outro mês, do outro ano. Quando esse futuro chegar, ele já vai ser o quê? O agora. Então o que importa é o agora. Não que a gente não faça planos pra esse futuro imagético, né? Pra esse futuro que tá aqui no campo da mente. Mas mais do que focar lá é pensar no agora, no que eu tô fazendo agora. Então eu tenho me proporcionado, eu tenho possibilitado Eu tenho me permitido, acho que essa é a palavra, eu tenho me permitido descansar. Não ficar muito na paranoia das entregas, né? Porque a gente tem muito isso de entrega. Você tem que fazer uma entrega tal dia, tem que fazer tal coisa, tal coisa, tal coisa. E é tão mais gostoso, é tão mais gostoso porque a gente segue levando a vida com seriedade, com os nossos compromissos, mas com muito mais clareza, com muito mais calma. Eu não sei nem por que que eu tô gravando esse vídeo, mas se me brotou, se veio esse desejo, porque talvez isso faça sentido pra alguém, talvez alguém precise ouvir isso aí do outro lado. Então que a gente se cuide, sabe? Que a gente cuide do nosso emocional. E a gente tá chegando no final do ano, né? Aquele momento em que a gente começa a olhar pro que a gente fez ao longo do ano. A gente começa a já ficar de olho ali no que tá vindo. E já começa a elaborar coisas que a gente quer desenvolver, coisas que a gente tem vontade de fazer. O que é totalmente normal também, não é também eliminar essas coisas, mas eu acho que é buscar ter mais clareza de quem a gente tá sendo agora e do que a gente tá fazendo agora. E às vezes eu fico pensando assim, a gente é tão generoso, tão cuidadoso, tão... a gente tem um olhar de tanto amor para com o outro, não é? A gente, às vezes, compreensivo com o outro, de falar que tá tudo bem, não tem problema, tá tudo certo. E com a gente, às vezes, não é assim, né? Então, a gente precisa ter esse olhar com nós mesmos. A gente precisa ter mais carinho. A gente não vai dar conta de tudo o tempo todo. Desde que eu voltei, por exemplo, para as aulas presenciais, eu não tenho conseguido cumprir muitas coisas que eu coloquei para eu fazer. E isso envolve coisas de casa, coisas do canal. Mas isso tem me feito valorizar e escolher. Entende? Valorizar o tempo que eu tenho e de falar, bom, o que que realmente importa nesse momento? Então, eu tenho... Com isso, eu tenho feito escolhas mais direcionadas. Então, olha, eu vou focar nas minhas metas de leitura, né? Dos projetos. Eu vou focar na questão dos vídeos. E eu vou focar em honrar os meus apoiadores, honrar ali as recompensas que eu propus colocar para eles. Mas, acima de tudo, saber que eu posso e que eu vou falhar. E que está tudo bem falhar. Eu não sei vocês, mas eu acho que eu fui criada de um modo em que eu me cobro muito. Em que eu me cobro muito e de que eu quero sempre fazer o melhor. E parece que eu nunca consigo entregar o melhor. Parece que sempre podia ser melhor. Tudo bem, pode ser que, de fato, eu conseguisse fazer melhor. E isso para tudo, né? Para os vídeos e, enfim, para todas as coisas que a gente tem que fazer ao longo da vida. Mas eu já tenho pensado que eu fiz o meu melhor. Com a consciência que eu tinha. Com o tempo que eu tinha. Com a minha disponibilidade. Com os meus recursos. Então, essa é uma coisa que, vez ou outra, eu fico pensando, sabe? Por exemplo, dos vídeos. Eu sei que eu poderia ter uma qualidade melhor de imagem. E não é que eu não namore uma lente melhor. Não é? Eu namoro uma lente melhor. A gente está juntando um zinzinho para isso. Mas antes da lente também, eu estou focando ali em que? Um notebook. Para eu editar para o meu computador, sim. Às vezes, um vídeo, gente, que eu podia editar em uma hora. Eu estou demorando três, quatro. Porque realmente está muito lento. Então, é algo que eu quero investir mais de imediato. Assim, a curto prazo, né? Estou juntando uma grana para isso. Mas o fato é que, se eu ficar observando, se eu ficar tudo muito minuciosinho, eu não vou fazer nada. Se eu quiser tudo perfeitinho, não vai, né? Feito é melhor que perfeito, mas nunca de qualquer jeito, né? Então, fazer o melhor que a gente tem. Fazer o melhor que a gente pode com aquilo que a gente tem. No fim das contas, eu acho que esse tipo de vídeo é sempre um vídeo para mim. Às vezes ou outra eu paro para gravar alguns vídeos assim. É raro, eu sei. É um vídeo ou outro. Mas são vídeos, eu acho que é a Janaína falando com ela mesma. E para falar, está tudo bem. Tudo bem você não trocar de blusa hoje para... Para gravar o segundo vídeo. Está tudo bem você não ter criatividade o tempo todo. Porque é isso, né? Isso de liberar dois vídeos por semana exige da gente esse senso de aguçar, né? Estartar essa criatividade que nem sempre está ali ativada. Ai, e eu estava assim, né? O que eu vou gravar hoje? E me veio isso, ser improdutivo. Então, que a gente se permita ser improdutivo também. Tirar um cochilo depois do almoço. Ficar um tempo maior com a família ali conversando. É isso, né? É isso. Se permitir atrasar na meta. De leitura. E depois correr atrás do prejuízo. Essa semana foi assim com o preço de noiva, né? Da buchia que a gente está lendo no Catarse. Eu fiquei uma semana sem pegar no livro. Uma semana não, vai. Um pouco menos. Mas, é... Eu fui fazer os comentários basicamente, assim... Antes de ontem e ontem. E a tendência... Ai, meu Deus! Eu desesperava, né? Tô atrasada, tô atrasada, não sei o que, não sei o que. Vou... Largava tudo pra... Não, peraí, tô atrasada. Tô, tô, mas... Peraí que eu tô... Nesse momento eu vou priorizar uma outra coisa ali também. Que é importante pra mim. Ah, então é isso. Não é pra gente se esquivar das nossas obrigações, não, tá? Porque a gente é adulto, né? Adulto... É... Tem muito isso de cumprir obrigações. Diferente das crianças. As crianças fazem o que elas querem, às vezes, né? A gente faz o que a gente precisa. Porque a gente é adulto também. Mas não é porque a gente tem também essa criança interna que às vezes precisa ser cuidada. É... Ai, gente, eu tô viajando aqui. Já tô falando... Tá bom. É isso. Sejamos improdutivos. É bom também. É isso. O vídeo só pra lembrar que... Eu não dou conta de tudo. E que... Eu sou produtiva, sim. Mas que há momentos em que eu também sou improdutiva. E que eu preciso ser improdutiva. Deixa trabalhar o meu ócio criativo. Que é que pensando que... Ser improdutivo... Às vezes é produtivo. É isso. Até o próximo vídeo. Tchau! 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 Legenda Adriana Zanotto